No plural, tá bom? Muito bem, então vamos ligar a terceira parte aqui na lateral e já vamos aplicar esse material ao chinelo. Apliquei o material ao chinelo. Se eu mudar a cor da lateral aqui para qualquer cor, de exemplo, vocês vão ver que a lateral vai ficar vermelha. Se mudarmos a cor da parte de baixo aqui do chinelo, vocês vão ver que ela vai assumir a mesma cor que nós adicionarmos aqui. Então nós temos aqui as três cores do chinelo. Agora nós vamos montar os mapas. Conforme vocês se recordam, nós vamos aplicar primeiro o mapa aqui no Diffuse Map, na parte de cima, né? Agora tem um detalhe interessante que vai acontecer aqui. Observem que se eu aplicar o Tiling nesse Bitmap, vamos colocar aqui 30 e 30, por exemplo, o Tiling não vai aplicar corretamente porque as bolinhas estão distorcidas. Isso não acontece no chinelo. Para isso, nós temos que mapear esse chinelo. No caso, nós podemos aplicar um mapeamento do tipo UVW Map Planar. Vamos vir aqui em UVW Map, no modificador UVW Map, né? Aplico o Planar ou então Box. Todos os dois mapeamentos vão funcionar. No caso aqui, tanto do Planar quanto do Box, nós temos que deixar a largura, altura e comprimento em tamanhos idênticos. Então, vou copiar aqui a largura, vamos colar na altura e colar no comprimento. Peguei o comprimento, a largura e a altura. Está só para pontuar aqui para vocês. E vejam que agora as bolinhas estão corretas. Só que eu ainda tenho que aumentar o Tiling. Então, vamos colocar aqui 60 e 60 para deixar as bolinhas menores. Eu acho que 60, que foi muito, né? Vamos deixar aqui 55, 55. E aqui está bom. Então, temos aqui agora esse material. Na parte de baixo, vamos aplicar o mesmo material aqui, né? Na parte de baixo do solado, no Diffuse Map. E observem que eu também tenho que ativar o Tiling. Então, vamos colocar aqui o Tiling em 20 e 20. E vejam que eu tenho aqui essa parte de baixo também. Se vocês quiserem modificar a direção, é só selecionar o gizmo e rotacionar. Rotacionando o gizmo, vamos rotacionar a direção aqui do nosso mapeamento. Mas eu não quero, tá? Eu quero deixar mais ou menos aqui nessa direção. Um pouquinho fora aqui, né? Só para mudar um pouquinho o efeito do chinelo. Acho que aqui está bom. Bem, fizemos aqui agora o mapeamento do chinelo. A lateral não precisa, porque é uma cor sólida, né? E vamos simplesmente converter isso aqui como de Table Poly. Agora sim, nós vamos simplesmente trocar a posição aqui dessas ligações. No caso do primeiro, que eu vou colocar no Displacement. O segundo, vamos minimizar aqui a janela. No segundo, eu vou também colocar no Displacement. Eu vou simplesmente trocar de lugar, né? Não preciso mais de deixar aqui no local que estava. Vamos procurar aqui o Displacement. No segundo material, já vou reduzir o Displacement para um valor bem baixo. Pode ser dois, por exemplo. Então colocamos dois. No primeiro material também. Vamos deixar aqui como Displacement em dois. Valores baixos aqui, senão vai deformar totalmente o objeto. No terceiro, não precisa mexer em nada por enquanto. O que eu vou fazer aqui agora é só copiar as cores dos nossos materiais. Então vou pegar a cor aqui do primeiro material, da parte de cima. Vou deixar aqui em uma cor cinza, por exemplo. Depois nós podemos mudar essa cor aqui, né? Inclusive, vou fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui um novo material do próprio V-Ray. Vou criar aqui um material do V-Ray. Não, vou criar um mapa. Vai ser melhor. Um mapa do V-Ray e um V-Ray Color. E assim eu consigo controlar as cores de todos os materiais, tá? Então vamos pegar aqui o V-Ray Color. E eu vou ligar aqui no material 1, no Diffuse. Vou ligar no material 2, no Diffuse. Vou ligar no material 3, no Diffuse. Então vamos descer aqui. Diffuse. Agora se trocarmos a cor aqui do nosso V-Ray Color, vamos deixar um vermelho, um azul, qualquer outra cor. O chinelo vai assumir a cor que nós adicionarmos aqui no V-Ray Color. Que vamos chamar, inclusive, de cor geral. Ou cor total, né? Bom, muito bem. Fizemos aqui já essa etapa de aplicação dos materiais. Agora eu vou aplicar novamente o Turbo Smooth nas duas seleções. Vamos ver aqui com a renderização como que está ficando agora, né? Vamos fazer uns testes. Então renderizo agora o chinelo. E vejam que o chinelo já assumiu aqui aquela elevação. Então vamos só pegar essa luz aqui também. Vou colocar ela em cima. Vamos colocar uma outra por baixo também. Mais ou menos nessa direção. E vamos ver como que está o solado aqui do chinelo também. Na perspectiva, né? É importante. Renderizamos. No solado nós também temos o efeito do chinelo. Então até aqui está tudo certo, está tudo bem, né? Agora, vamos voltar lá na nossa referência e ver um detalhe. Vocês devem estar se perguntando o seguinte. Nós aplicamos o Tiling, mas o Tiling sobrepôs esse efeito aqui que é liso no chinelo, né? Mas eu quero fazer uma elevação. Para isso, nós vamos fazer aqui no 3ds Max uma composição que é parecida com aquela que eu fiz lá no Photoshop. De sobrepor os layers e assim por diante. Vamos ver na prática aqui então como que vai funcionar, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar esse material aqui do V-Ray. Esse primeiro material aqui. Vamos primeiro tirar essa linha, essa ligação aqui do material, conexão, né? Vou trocar aqui, ou vou simplesmente adicionar aqui no Diffuse Map a cor para a gente poder observar. E agora, a partir desse material aqui, vamos deixá-lo mais distante para não confundir. E a partir desse material, que é o material das bolinhas, nós vamos fazer uma composição. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos em Maps, V-Ray e vamos pegar aqui um V-Ray CompText. Ou uma composição de texturas, né? Aqui eu vou ligar a primeira textura. Posso tirar daqui e ligar na entrada A do nosso CompText. E vamos ligar esse CompText diretamente no Diffuse, para ver o que vai acontecer, é claro, né? Bom, na entrada B, eu vou pegar mais dois mapas que eu criei aqui no Photoshop. Então, vou mostrar para vocês que eu tenho esse mapa aqui, que eu chamo de máscara. E esse segundo mapa, que vai ser a parte de elevação que nós vamos juntar com a máscara. Vamos ver na prática como que vai funcionar, né? Para a gente poder entender mais claramente. Bom, eu quero aplicar essa parte aqui, que é o círculo Info, ou informações do círculo, lá no meu objeto. Então, pego aqui, vamos pegar lá na nossa pasta o círculo Info, vou deixar aqui do lado, vamos abrir também para ver, né? E eu vou adicionar aqui na entrada B. Quando eu adiciono na entrada B, já aparece aqui por cima, através de uma composição. Só que agora eu tenho que reduzir através do Tiling. Então, vamos colocar o Tiling em 10, por exemplo, e 10. Então, 10 e 10 já ficou pequeno, né? Vamos colocar aqui em 5 e 5. Então, ficou um pouquinho maior. Eu vou desmarcar também o Tiling, para deixar somente a imagem original. Então, ela já vai aparecer aqui no meio. Agora, em Offset, nós vamos determinar a posição. Então, o Offset aqui para o lado, para baixo, e vai se encaixar mais ou menos nesse local. O Tiling aqui, eu vou deixar um pouquinho maior. Vamos deixar aqui em 4 e 4. Só que para que fique maior, aqui acabou crescendo muito. Vamos colocar em 3,5 por 3,5. Então, 3,5. 3,5. Aqui, na verdade, acabou aumentando, né? Vamos colocar em 4,5. 4,5. Agora sim, ficou bom, tá? Se vocês quiserem rotacionar também, tem aqui a rotação no eixo W. E podem posicionar em qualquer local que vocês quiserem. Só ir ajustando mesmo, que vai funcionar super bem, tá? Então, aqui no Offset, vou deixar nessa posição aqui, só para a gente poder entender como que vai funcionar. Bom, se renderizarmos agora, eu vou observar as cores, né? Então, as cores já aparecem aqui e vejam que no relevo não vai aparecer nada. Agora, eu quero separar essa área. Então, eu vou utilizar aquela máscara que nós vimos há pouco. Vamos vir aqui dentro do nosso Bitmap. E eu vou fazer, na verdade, uma composição com esse Bitmap aqui. Vamos criar aqui um Composite. Vamos clicar com o botão direito. Maps, General e Composite. Uma composição. Aqui eu vou ligar o primeiro material no Layer 1. E vamos adicionar o Layer lá no Source B, ou na entrada B. Agora, vamos criar aqui o novo. Deixa eu ver aqui. Vamos carregar o outro, né? Que é o Círculo Mask, ou Info Mask. Que será uma máscara, na verdade. E vamos aplicar aqui ao Layer número 2, ou Layer 1, na verdade, máscara. Só que eu tenho que copiar as propriedades do primeiro. Então, eu prefiro aqui copiar o Bitmap. E pelo próprio Bitmap, eu já vou carregar a textura. Vamos vir aqui, dentro do Círculo Info Mask. Clicamos em Open. Ok. E ele vai manter todas as propriedades. Isso aqui já ajuda, né? Vamos colocar no Layer de número 1. E aqui já foi criada uma máscara. Vamos testar aqui a renderização agora. Aqui não dá para ver direito. Vamos só parar aqui a renderização. Deixa eu ver aqui como que nós vamos posicionar isso aqui melhor. Vou tirar a máscara para ver. Isso aqui, de vez em quando, dá um branco na gente. Mas é natural, tá? É muita informação. Mas deixa eu me voltar aqui nos materiais para a gente ver, tá? Bom. Aqui eu tenho a base. Que está ligando no meu V-Ray Comp. E nesse V-Ray Comp, nós estamos ligando aqui diretamente no Displacement. Vamos tirar aqui do nosso Color Map. E vamos ver com o Displacement como que vai funcionar aqui. Então, renderizamos. E vejam que a elevação vai acontecer em todo o objeto. Só que, como eu falei para vocês, eu quero isolar essa elevação que ela aconteça aqui no meio, né? Nesse objeto. Então, vamos fazer aqui a composição nesse Layer de cima agora. Então, pego aqui a composição. Vou ligar aqui diretamente no Source B, né? Pego a composição agora. Aqui, no caso, eu tenho que desligar. Para ficar mais fácil. Ligamos a composição aqui. Vamos ligar diretamente no Layer 1. E agora eu pego a máscara e aplico a parte das bolinhas aqui, né? Vamos ver como que está ficando. Agora, eu tenho que inverter essa máscara aqui. Vamos vir aqui na saída, no Output e Invert. Ela vai inverter a máscara aqui na saída. E agora fazemos mais uma renderização. Nessa renderização, agora eu percebo acontecendo. Então, o que a gente precisava aqui era só criar uma composição para não ter que perder o Tiling que nós fizemos no primeiro material, tá? É um pouquinho complexo quando a gente fala sobre isso no início, mas eu tenho certeza que lá, mais para frente, vocês vão entender tranquilamente. Vai ser fácil de entender esse processo. Vejam o vídeo algumas vezes que vai ficar fácil, tá? Bom, na parte de baixo eu vou deixar como está, né? Com aquele mesmo material. E na parte lateral, vamos ver lá nas nossas referências, que é o mesmo azul da correia. Então, vou pegar aqui o mesmo azul que nós aplicamos na correia. Vamos procurar aqui os materiais. Vou pegar aqui o azul da correia que está logo aqui em cima. Vamos copiar e vamos colar aqui nos demais materiais. Então, aqui por exemplo, vamos colocar aqui um azul no V-Ray Color Mapping, né? E ele já vai criar aqui o efeito do chinelo. Bom, o próximo passo agora, e não menos importante, é configurar a iluminação e a renderização, né? Eu vou fazer aqui uma cena de renderização. Então, para isso, vamos criar um plane, um plane com um segmento de cada lado. Convertemos como editable poly, selecionamos essa edge que seria supostamente do fundo e fazemos aqui uma extrusão com shift. Depois, chanframos essa linha. Então, vou aplicar aqui um chanfro e algumas divisões. Clicamos em OK. Aplicamos agora um material. Pode ser o material base do V-Ray mesmo. Então, pego aqui um V-Ray MTL. Determinamos aqui uma cor para ele. Pode ser uma cor um pouquinho mais escura, só para deixar aqui um efeito no fundo. Então, aplicamos agora ao material de fundo. Vou criar uma cópia desse chinelo aqui também, para a gente poder ver a parte de baixo dele. Então, vou criar aqui até um grupo com esse chinelo, só para não separar aqui as duas seleções. Copiamos aqui. Na cópia, eu vou fazer o espelhamento, vai ser melhor. Então, fazemos aqui uma cópia no eixo Y. Puxamos aqui para o lado. Rotacionamos. Lá na vista left, vai ficar mais fácil de posicionar isso aqui, né? Então, posso colocar aqui o chinelo até mais ou menos nessa posição aqui. Vou colocá-lo aqui por cima do outro chinelo. Nessa lateral aqui, mais ou menos. Rotacionamos um pouquinho. Colocamos o eixo como local. Vai ficar mais fácil também, né? De rotacionar esse chinelo. Aqui cabem alguns efeitos, mas como a gente está tratando de um tutorial e o tempo é bem curto aqui para a gente, né? Para não ficar muito longo. Então, eu vou posicionar ele de uma forma bem básica mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer melhor, aí fica a critério de cada um. Então, vamos lá. Posicionei o chinelo. Vou colocar ele aqui virado, né? Beleza. Perfeito. Agora, posicionamos aqui a nossa vista. Pode ser nessa... Nesse ângulo aqui. E vamos fazer agora uma renderização. Então, nessa renderização, vamos notar aqui se tem alguma coisa para a gente poder corrigir, né? Aqui, detalhe, eu esqueci de colocar as luzes. Então, os nossos objetos ficam no escuro. Vamos criar aqui as luzes também. Vamos vir aqui em Vray Light. Criamos uma luz principal por cima. E criamos mais duas luzes na lateral. Então, faço aqui como se fossem duas janelas, né? Vamos deixar essa daqui. Deixamos um tom leve de azul nela. Só para fazer uma composição. Copio essa luz. Não precisa ficar perto, tá? Rotacionamos mais ou menos 180 graus. Não precisa ficar perfeito. Trocamos a cor para um amarelo bem leve também. Vamos lá agora no nosso objeto. Fazemos agora mais uma renderização. E vamos ver como que está ficando agora o nosso chinelo de dedo. Bom, observando de longe, não vai mostrar os detalhes. Mas se nós selecionarmos os dois objetos, vamos posicionar aqui de forma que fique mais eficiente para renderização, né? Vou colocar aqui mais na frente aqui do nosso cenário também. As luzes também podem vir um pouquinho para frente. E rotacionar só um pouquinho na direção. Vamos voltar aqui para o chinelo. Aqui está bom. Mais ou menos aqui. O que eu percebo agora é que a iluminação está muito forte, né? Está muito intensa essa luz. Então nós temos que trabalhar essa luz para que ela não fique tão intensa nesse momento. Vamos pegar aqui essa luz de cima. Reduzimos o multiplier dela para 20. A luz da lateral vamos colocar em 15. E a luz do outro lado em 15 também. Renderizamos mais uma vez esse chinelo. Vamos colocar aqui o render. Agora melhorou. Está um pouquinho mais escuro. Mas dá para notar bem. Aqui no chinelo, eu não sei se é impressão minha, mas parece que o BAMP não está aparecendo. Vamos ver de perto se ele vai aparecer, né? Então renderizamos aqui bem de pertinho da câmera. Vamos ver se vai aparecer. Está aparecendo, mas ainda está bem sutil. Nessas bordas aqui, eu não gostaria que o BAMP aplicasse. Então nesse caso, nós podemos utilizar um felof. O felof é um recurso bem interessante também de corrigir essas bordas, né? Vamos aplicar aqui então um material diferente.